Mas então, até eu não falei muito disso, vou fazer uns vídeos, entrevista agora vai começar, TV e tudo mais, mas eu não queria vir, sabe? Tipo, não era a minha intenção vir agora, eu tava trabalhando num projeto internacional, aí o Marcelo me deu um salve, falou, mano, enfim, corremos contra o tempo, agilizamos tudo, e a gente tem a data do dia 7, que é o lançamento do clipe, a gente foi pra Miami, voltei pra lá, tava dois anos sem vir pra cá, e desatualizado de tudo que tava acontecendo, comecei a entrar no mercado de novo, ouvi as músicas, ouvi tudo, a gente acabou entrando na correria de querer gravar um clipe em Miami, teve que lidar com documentação, teve que lidar com um monte de coisa pra conseguir ir pra lá, pra conseguir fazer, e eu acabei esquecendo de passar as notícias, acabei esquecendo de falar tudo que tá acontecendo. Tem sido tudo muito corrido desde quando eu cheguei aqui, a gente chegou e começou a acelerar o trampo, quis fazer uma tour, só que a gente precisava de música pra atualizar, há dois anos sem lançar nada, mó cota, e aí o look vem em casa, tá ligado?